Só um tremo Tinha aqui um vídeo tão correio da vinda para cá onde passei por uma bicicleta dois raparigas e uma sentada no quadro da bicicleta porque dois raparigas e depois vejo que uma bicicleta de uma bicicleta aquela barra a barra no meio deixa uma hora de passar aqui agora está em quarto e era uma camiseta uma camiseta aqui uma lava um estampalada a linha não devem ser a saída ok, já noto parece que tem que andar aqui para trás e para frente e não é completamente uma moto muito leve mas pronto vou dizer tinha essa filmagem tão correira ah e é do ontem do Porsche Panamera diga que a perdi também o cartão começou aqui a dar um erro e um 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 Não consegui ver a minha cabeça, não é? O que é que desquiseram, desquiseram, esqueceram, esqueceram-se de colocar mais atrás nas motos. Espero que não tenha feito nada, tenho que andar a empurrar e vou encostar aqui o meu carro. Até para daquele bocado não ter que estar com grandes stresses para atirar. Fica aqui encostadinha e eu venho já. Eu só me saco outra coisa e venho já. Até vou levar o capacete comigo que é por causa de ter a câmara. Não me mostra o que é que está a filmar, mas pronto. Então está tudo bem, eu vou parar de filmar agora. E eu tenho muito equivocado. Estou a ver nada que eu costumo filmar. Tchau.